Lisboa Depois é só dar o salto E como queremos Dar brado Se amamos no bairro alto Ouvimos cantar o falo Se amamos no bairro alto Ouvimos cantar o falo Ando a ver pela vez primeira A matrícula das trinas E verás lindas varinas Na caminho da ribeira E verás lindas varinas Na caminho da ribeira A moraria passou Já nada tem para ver Mas vamos no ar viver Onde a sobera cantou Mas vamos no ar viver Onde a sobera cantou Vamos na alfama acabar esta noite Vivi que é lá que eu quero cantar O fado só para ti Que é lá que eu quero cantar O fado só para ti